O que é a igreja? Foi fantástico, porque a gente conseguiu fazer um concerto de final de ano, que foi da igreja. Então eu estou, assim, felicíssima, porque é um sonho concretizado, como eu falei, e foi um trabalho de equipe. Então, assim, depois disso tudo acabado, só tenho que dar glórias a Deus, porque como eu falei na hora lá do concerto, Deus transforma as coisas pequenas em coisas grandes, maravilhosas. Então eu sou muito grata a Deus, grato a todo mundo que participou, grato ao meu marido que filma e me ajuda em todos os momentos. E glórias a Deus por isso. Bom, sobre o histórico, como que eu ia escolher a cantata? Eu queria uma cantata que tivesse uma mensagem, que não fosse simplesmente música só de louvor, mas que contasse a história de José Maria, os pastores, os maros, ao mesmo tempo que fosse uma cantata evangelística. E ao mesmo tempo tivesse uma grande abertura. E a gente, graças a Deus, um dia eu estava numa livraria e peguei um livro, e o Daniel estava em Brasília e comprou o mesmo livro. Eu falei, Daniel, é de Deus, vamos fazer essa cantata. E peguei mais duas, unimos as músicas e formamos esse musical presente de paz. E Deus foi tão maravilhoso porque a gente conseguiu pegar uma música que desse para as meninas dos pandeiros tocarem. Que eu queria muito que a Michelle e o grupo dela participassem. Então elas participaram, os pandeiros, as fitas. E Deus é maravilhoso. É isso. Nada disso teria sido possível se não fosse a orquestra. Essa orquestra maravilhosa, que são músicos profissionais e cristãos. Acho que por isso que deu essa vida toda, porque a maioria deles eram músicos cristãos. Então a gente estava aqui louvando a Deus junto com a gente. E isso é um grande incentivo para a minha carreira musical. Que Deus me abençoe nessa carreira de regente, além de pianista. Fala aí, qual foi o grande lance? Pô, assim, o que eu achei maravilhoso, né? Foi esse espaço aberto, que parecia assim, né? Que a galera estava aí, assim, no céu, assim, nas nuvens, né? E, pô, foi muito bacana estar aí reunindo com todos. Principalmente com a nossa grande amiga Priscila, né? Que tem sido o espelho mágico de Deus aí. Amém. Deixa eu falar, então, contar como é que foi a história do palco. A orquestra não ia caber no palco, certo? Daí a gente pensou, então vamos aumentar o palco. Aí não tinha dinheiro, não tinha nem 10 reais para comprar os negócios lá. Tinha acabado o dinheiro. O ministério, tudo no negativo. Aí a gente ia aumentar um pouquinho assim só o palco. Aí eu falei, ah, então não vamos aumentar o palco nenhum, vamos fazer embaixo. E a ideia foi e colou. Aí a ideia foi e colou. Ah, que que isso? Pô, ficou muito legal, saí mesmo. Valeu, gente, ó. Só, ano que vem eu conto com a galera jovem para fazer o Natal. É bom, gente, só para não dizer que eu não saí, agora eu estou saindo e eu... Porque faltaram jovens. Peraí, Guia. Guia, só para dizer que eu não estou saindo na filmagem, eu quero terminar essa filmagem com ela que tem que terminar, dando um beijo nessa menina. E eu tenho que terminar com o final feliz, né? Tchau, feliz 2008 para vocês, que Deus abençoe a todos. Tchau, feliz 2008 para vocês. Tchau, feliz 2008 para vocês.